Eu vou começar hoje a nossa aula executando a escala de Mi bemol maior, que é onde nós vamos fazer o treino da música Luísa de Tom Jubim. Então, eu tenho aqui... Mi, Fá, Sol, Rá, Si, Dó, Re, Bi... Depois que eu treino bastante as notas na escala de Mi bemol, e que eu estou bem situada nessas notas, então, eu observo que na partitura a música vai começar com o segundo grau da escala, que é a nota Fá. Vamos executar. Agora, preste atenção nessa parte, porque você vai fazer uma volta com a nota Fá sustenido, que é um acidente, e depois você faz de novo a nota, como é naturalmente, na escala. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Amor, acorda, amor, que eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Observe que aqui eu dei a nota Dó sustenido, como um acidente, e depois eu dei a nota que naturalmente está na escala, que é o Dó. Então, ficou aqui, ó. Eu sei que embaixo desta... Aqui outra vez, tem um acidente que é o Fá sustenido. Aqui outra vez, tem um acidente que é o Fá sustenido, que é o Fá sustenido, que é o Fá sustenido. Aqui outra vez, tem um acidente que é o Fá sustenido, que é o Fá sustenido, que é o Fá sustenido, que é o Fá sustenido. O Fá sustenido, que é o Fá sustenido, que é o Fá sustenido. O Fá sustenido, que é o Fá sustenido, que é o Fá sustenido. O Fá sustenido, que é o Fá sustenido. O Fá sustenido.